Uma excelente tarde pra você! Que gostoso que você tá aqui na programação do SBT, agora que você já tá bem informado, não é? Já viu tudo sobre os jogos aí? Você continua a sua tarde aqui junto com o SBT e você e depois com o Jean Dornelas. Vamos dar uma olhada no que vai rolar hoje? Uma mistura extremamente perigosa, o álcool e a gravidez. Vamos conhecer o Pop Fit, uma comida bem diferente. Hoje nós temos também o quadro Evolução das Coisas. O SBT e você já está no ar. E eu já tô de volta com muito mais, tô com a minha Coca-Cola na minha mão aqui, ó. Você já pensou que sem graça seria se a gente sentisse o mesmo sabor todos os dias? Pois é, na hora de almoçar, tudo que todo mundo quer é comer uma comida boa, não é mesmo? Mas sabe que até mesmo quando a comida é mais simplesinha, ainda dá pra ser muito gostoso todo dia junto com Coca-Cola sem açúcar. Porque todas as refeições têm um sabor especial. Isso porque o sabor da Coca-Cola sem açúcar combina com qualquer tipo de comida. Mas bom mesmo é quando a gente reúne toda a família, né? Dividir aquela comida farta e abrir uma Coca-Cola sem açúcar bem geladinha. Esses são os momentos que deixam a vida muito mais gostosa. Assim como o almoço do dia a dia é o melhor jeito de reabastecer as energias e o ânimo para voltar firme para o trabalho. E é isso que eu vou fazer agora porque só tô começando o programa, tenho muito pela frente. Tá servido? Dá licença? Um golinho? Dois golinhos. Ai, que delícia, né? Por isso que a melhor coisa é abrir uma Coca-Cola sem açúcar bem geladinha pra acompanhar as nossas refeições. Experimente a Coca-Cola sem açúcar, você vai adorar, gente. Muito bom. E ó, quero começar nosso primeiro assunto mostrando a nossa colega, né, querida, Patrícia Abravanel. Ela gravou uma campanha pra alertar as pessoas do uso de álcool durante a gestação, né? Ela fez isso quando estava grávida do seu primeiro filho. E a gente vai passar agora a gravação dela aí pra gente já iniciar o nosso assunto de hoje. Oi, mamães. Queremos que os nossos filhos nasçam saudáveis, não é? Você sabia que a Saph é uma síndrome muito grave e sem cura? Até que aquele golinho de álcool pode causar deformidades na face, em órgãos vitais e graves problemas de comportamento. Isso é sério, gente. Álcool durante a gestação? Não. É por isso que eu lanço aqui o movimento pra uma gravidez sem álcool. Assine esse compromisso e compartilhe o símbolo da nossa campanha. Partilhe por essa corrente do bem e proteja o seu filho da Saph. Tá vendo só, gente? Ela estava grávida do primeiro filhinho, né? E agora eu vou conversar com a doutora Zélia Corrêa, que é ginecologista, e ela vai falar a respeito do uso do álcool na gestação, que é complicadíssimo, né? Tudo bom, doutora? Seja muito bem-vinda, viu? Tudo bem. Um prazer em estar aqui na SBT pra divulgar uma campanha tão importante que vai preservar as futuras gerações. Já que a ingestão de álcool durante a gravidez é lesiva ao bebê que essa mãe está gerando. Em grau maior, bem sério, até grau pequeno, mínimo, na forma incompleta, que só dá pequenas alterações, geralmente, de aprendizado, de desenvolvimento físico, cresce menos, certo? Tem mais dificuldades motoras, comportamento social inadequado, também, às vezes, comportamento sexual inadequado, e aquela pessoa que tem dificuldade de evoluir na sua profissão, certo? Ele vai até um determinado ponto, além disso, ele tem extremas dificuldades e não consegue, assim, se desenvolver plenamente. E, doutora, tem aquele negócio que todo mundo fala assim, ah, mas um pouquinho não faz mal, é só uma cervejinha, nem vai chegar no nenê, é, ah, eu bebo só no final de semana, né? Porque eu já estou acostumada, eu preciso relaxar um pouquinho, tal. Tem isso, tem um grau de quanto essa gestante ingere de álcool pra afetar o bebê? Por enquanto, não. Todos os estudos que se fizeram, principalmente nos Estados Unidos e Europa, não há quantidade mínima segura ainda definida. Pode ser que no futuro a gente consiga. Então, a solicitação é zero álcool. Zero álcool, o tempo todo. E não importa o que seja, né? Não importa se é cervejinha, se é um destilado, se é um vinho, se é uma coisa mais forte. Tem álcool na composição, as futuras mamães devem eliminar da vida. Qualquer tipo de bebida alcoólica. O vinho, a cerveja, os destilados, todos devem ser evitados durante a gravidez. A mamãe que ingere o álcool, doutora, pra gente poder explicar direitinho, pra onde vai esse álcool? Ela ingeriu, ele vai pra, né, pro estômago, corrente sanguínea? É, primeiro ele vai através do aparelho digestivo, depois ele é processado no fígado e começa a circular. E uma hora depois ele já está circulando no bebê, na mesma dose, sendo que um adulto médio pesa 60 quilos, pra mais até. E o bebê, às vezes, tem gramas, tem 8 gramas, 10 gramas, até o máximo de 3 quilos e pouco, não é mesmo? Então, a quantidade é igual. Além disso, o bebê, ele não tem ainda as substâncias que fazem a metabolização da bebida alcoólica, que são as enzimas. Então, o bebê não só vai ter na corrente sanguínea, como ainda o líquido amniótico vai ficar cheio também com álcool, ele então vai ficar numa banheirinha com álcool diluído no líquido amniótico. Meu Deus do céu! Agora você para pra pensar. Quando a gente pensa numa criança, né, doutora? Uma criança pequenininha, um aninho, dois aninhos, quando ela já está exposta a tudo que o nosso mundão tem de ruim, né? A cigarro, a poluição, a poeira e tudo mais. Você imagina dentro do corpo da mãe, essa mãe já expor esse feto, né, esse bebezinho a tudo isso, sem proteção alguma. Ele tá ali, ele vai simplesmente receber tudo que a mãe ingerir. Vai, vai, assim, o processamento, pra dizer uma palavra mais fácil, né, o processamento desse álcool é muito lenta, demora muitas horas pro bebê conseguir. Só com a substituição do líquido amniótico, que ele é sempre substituído dentro do útero materno, é que a mãe vai ficar, é que o bebê vai ficar livre dessa quantidade de álcool. Ele não processa. E eu vou te mostrar agora uma arte que nós fizemos pra você ter ideia da formação do bebezinho, né, dentro da mamãe e o que que ele pode ser afetado, né, com uma má formação por conta da ingestão de bebidas alcoólicas. Vamos dar uma olhada, ó, se chama Síndrome Alcoólica Fetal, SAF, né, doutora? S-A-F. Pode comprometer o sistema nervoso, os olhos, o coração, os membros inferiores, a genitália externa do bebezinho. Pode passar pra gente ver os outros também? Pode comprometer as orelhas, os dentes, o pálato e os membros superiores. Doutora, cada, eu coloquei, tá mostrando aí na arte, né, que cada órgão, cada pedacinho vai os dentes, por exemplo, seis semanas até o final. Isso seria o tempo que está sendo formado os dentes. Essa é a fase mais séria, que é a fase da organogênese. Ou seja, quando o fetinho tá formando os seus órgãos. Até o terceiro mês ou doze semanas, como a gente prefere usar, é esse período de formação. É a hora mais lesiva, com o maior comprometimento. Mas esse quadro que foi descrito, ele não é tão comum. Tem dez nascimentos com lesões mínimas, certo? Discretas, suaves. Só um é que apresenta essa lesão. Essa lesão aí. Infelizmente, esse quadro, né, esse quadro de malformações, ainda bem. Então, é bem raro, mas existem fotos, acompanhamentos de bebês com tudo isso que foi descrito. Meu Deus do céu. E doutora, o que a gente estava comentando antes do programa, né, muitas mamães, às vezes, engravidam sem querer, às vezes elas engravidam e ainda não perceberam, nas primeiras semanas ali, né, até vir a próxima menstruação. E se nesse período, que a mamãe ainda não sabe, ela ter uma ingestão de álcool também pode prejudicar? É a fase mais problemática. Certo. Porque é a fase, como eu disse, da organogênese. Nas primeiras semaninhas ali. Da organogênese é a fase mais problemática. Vai até que semana? Vai até doze semanas. Doze semanas, do zero ao doze. A partir daí, as lesões provavelmente serão bem discretas. Então, quer dizer... Mais comprometendo mais o sistema nervoso central. É o neuropsicomotor que vai ficar mais comprometido. Então, quer dizer, a mamãe que... A mulher, né, que não toma um anticoncepcional, que não usa preservativo, que está ali no risco, né, de que possa engravidar, é melhor já se livrar do álcool antes. O que pode acontecer. Você descreveu com toda a propriedade. Perfeitamente. É isso aí. A mulher que não está tomando anticoncepcional, que não se protege usando o preservativo, ela está exposta a uma possibilidade de gravidez. Então, ela deveria evitar. Precisa dessa informação. O porquê que muitas não fazem? Porque não tem informação. Então, a campanha visa justamente isso. Informar, alertar, para conscientizar. Muito bem. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, porque é super importante isso, gente. Porque a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente, né? Mas todo mundo está exposto. Imagina, né? Colocar aí álcool, ingerir... Meu Deus do céu! Eu não passava nem perto de quem bebia quando eu estava grávida. É um problema mágico, né? Que a gente acha que conosco nunca vai acontecer. Infelizmente, infelizmente a gente não pode confiar nisso. Eu vou conversar com uma outra amiga que está aqui no estúdio, que ela vai te mostrar uma novidade. Eu, pelo menos, nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Você me conta aí pelo WhatsApp, se você já conhece. É a Fernanda Uliana, que é nutricionista. Tudo bom, Fernanda? Olá, Fernanda. Bem-vinda. Tudo jóia? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Tudo bem, graças a Deus. A Fernanda trouxe aqui pra gente o pop fit. Pop fit. Ou melhor dizendo, que são essas bolinhas aqui, olha. São os pops. Você conhece? Você não conhece. É de comer, né? Isso. É de comer. É comida de verdade. É gostoso? É uma delícia. Faz bem? Demais. Super saudável. Quero ver. Então me explica direito o que são os pops. O pop fit é pra substituição, é pra quê? Onde a gente insere ele na nossa alimentação? A ideia das pops, a gente chama carinhosamente de pops, essas bolinhas, que são comidas de verdade, em formato de bolinhas, então é um formato prático. A ideia surgiu pra facilitar o lanche de pessoas que gostam de lanche salgado, com proteína, né? E um lanche prático, fácil pra correria do dia a dia. Eu gostei, porque olha a embalagem, gente, que legal. É, a gente embala vácuo e congelado. Aqui tá tudo congeladinho, bonitinho, ó. Então, quer dizer, você coloca lá no freezer e com o bo. Pode colocar, guarda no freezer por três meses e na hora que quiser consumir, é só aquecer no micro-ondas, airfryer ou um forninho. Então, a base de todos os sabores das pops é sempre uma proteína. Então, pode ser uma proteína animal ou vegetal. E aí a gente faz várias combinações com outros vegetais. Então, é uma maneira da gente consumir uma fonte de proteína, né? No meio da manhã ou no meio da tarde, junto com os vegetais. Então, pra estimular o consumo de mais vegetais. Sabe o que me lembra? Me lembra criança, né? Quando a gente quer que come legumes, vegetais, a gente coloca na sopa, dá aquela batidinha, daí a criança não vê e acaba ingerindo. Posso falar que é mais ou menos a mesma coisa? Eu vou comer comida de verdade, boa, e sem saber que eu tô ingerindo tudo aquilo de proteína e de nutriente. Sim. Aliás, é um sucesso entre as mães, né? Para os filhos levarem na escola, porque senão acaba sobrando muito salgadinhos, opções não tão saudáveis. Aqui você trouxe as salgadas, é isso? Isso. Aqui tem até uma degustação, olha que bonitinho. A gente tem o kit degustação, né? A gente tem sete sabores por enquanto, então quem fica em dúvida qual gosta mais, existe essa opção no kit degustação. Vou experimentar um desses. Olha, esse de frango com abóbora cabotiã, ele é low carb, então baixo em carboidrato, e é a nossa pop que mais tem proteína. Ela tem quase 5 gramas de proteína por unidade. Meio dia 58, você está almoçando na sua casa, eu também vou almoçar agora aqui. E eles são assados, né? Está quentinho esse aqui. Mulher de Deus. Gostou? Nossa, coisa boa. Ó. Eles são cremosos, né? Parece o quê? Uma almôndega. Uma escondidinha, não te lembrou? Escondidinha. Uma almôndega molinha, vai. É isso que parece. Agora me fala uma coisa. Pra que que ele serve dentro da minha alimentação? É como um complementar, ou por exemplo, eu estou fazendo uma dieta. Eu posso comer só o pop fit? Em todas as minhas refeições, se eu quiser, eu vou revezando? Ó, é... Pode falar bastante que eu vou comer. As pops, elas não foram pensadas pra substituir refeição, né? Porque o ideal é a gente ter uma alimentação saudável, comer bastante salada, verduras, legumes, né? Então a ideia é como um lanche intermediário saudável. Mas algumas pessoas acabam comprando pra substituir o jantar. Aquelas pessoas que não gostam de fazer uma refeição, ou um dia que tá muito corrido, ou uma pessoa que tá, por exemplo, trabalhando durante a madrugada. É uma opção mais saudável do que pedir um fast food, por exemplo. Entendi. A gente brinca que é um fit fast food, né? Então é uma ideia de trazer essa alimentação saudável de uma maneira prática e, o principal, a um preço acessível. Porque a gente até tem algumas opções no mercado, só que elas são mais caras. Então não é todo mundo que tem acesso. Então até pessoas... Por eles terem congelado, como essas daqui que estão congeladinhas ainda, e depois passar no micro-ondas, isso não perde a parte nutricional? Uma parte acaba sendo perdida. Mas assim, a proteína, a fibra, os minerais acabam sendo mantidos. Algumas vitaminas que são mais sensíveis ao calor e ao resfriamento... Aí perde um pouquinho, mas já é pensado, né? Já é pensado na hora que você tá fazendo. Legal, daqui a pouco eu volto pra gente experimentar os doces, que também tem os docinhos. Sim. Isso me interessa muito. Agora, sabe o que interessa pra você aí, ó? Pra você conhecer a Fernanda Mazieiro. Tem muita gente que manda WhatsApp aqui pra gente, falando assim, Mira, preciso de emprego. Mira, onde que eu mando meu currículo? Gente, arroba Fernanda Mazieiro Semi Joias é o Instagram deles. Eles entregam em todo o Brasil. Chega aí na sua casa e eles estão selecionando consultoras. Quero que você veja aqui meu bracelete. Olha que coisa linda, gente. São peças com garantia, tá? A Fernanda Mazieiro tá há mais de dois anos aqui comigo na SPT e você. E eu falo e assino embaixo que nunca tive uma peça com problema, com defeito. Nada, nada, nada. Olha o brinco, coisa mais linda. Então, você sabe que a Semi Joia faz toda a diferença, não é verdade? Então, você pode tanto incrementar o seu look quanto ter uma renda extra. É muito legal. Arroba Fernanda Mazieiro Semi Joias, ok? Dá uma passadinha lá no Insta deles que você vai adorar. Eu vou pra um rápido intervalo, eu volto já já e hoje é dia de quê? De evolução das coisas. Dona Maria que tá em casa gosta de passar roupa? Eu acho que eu não conheço ninguém que gosta de passar roupa. Seu José, o senhor passa suas calças aí, suas camisas? Pois é, eu acho que o moderno mesmo era a gente parar de passar roupa, né? Pra que passar roupa? Concorda comigo? Quem concorda comigo, manda o WhatsApp aqui, ó. Já pode anotar direitinho nosso canal, nossa comunicação direta. A gente vai conhecer o ferro que começou lá atrás, ó. Aquele que em brasa com carvão, sabe assim? Pois é, tinham pessoas que passavam roupa com eles. Já volto. Já tô de volta e agora eu quero mostrar o meu look pra você que tá em casa. Eu falo, falo, falo. Se você não foi lá ainda, você tá perdendo tempo. Carina Amor Outlet, novo conceito de Outlet aqui em São José do Rio Preto. Aquelas marcas que você vê lá no shopping, que são caras, que você fala, ai, mira, que vontade de comprar. Lá na Carina Amor, você vai encontrar com descontasso, gente. Tem peças lá que chegam até 80% de desconto. Essa saia, essa blusa é da loja. Você pode ir até lá, você vai ser muito bem atendido, com certeza. Fica na Independência aqui em São José do Rio Preto. Combinado? Passa lá que você vai adorar. E olha, sabe quem está completando 40 anos? Pois é, quase a minha idade, ó. A Lojas Lívia. E tem promoção incrível pra comemorar essas 4 décadas de relacionamento sério com você aí de casa. É a promoção 40 anos Lojas Lívia. Nas compras acima de 40 reais, você concorre a um Volkswagen T-Cross. Zerinho, zerinho. E ainda pode ganhar vários prêmios instantâneos no giro mágico. Então você vai fazer o seguinte, você vai até a Lojas Lívia, mais pertinho da sua casa aí. Vai participar da promoção, promoção. E se você quiser, pode acessar também, tá? www.promocãolivia.com.br, ok? Você não vai ficar de fora dessa, hein? 40 anos não é pra qualquer um não, viu? Vamos começar nosso quadro Evolução das Coisas? Vamos ver o que vai evoluir no nosso programa de hoje. Ah, que vinheta bonita, né? A gente já mostrou várias coisas aqui, a gente já mostrou a cédula de dinheiro, a gente já mostrou videogame, o quanto que as coisas evoluem. Mas o de hoje é pra lado especial, sabe por quê? A gente vai falar do ferro de passar roupa. Pois é, você gosta de passar roupa? O que que você passa roupa aí na sua casa? O que que você não passa? Você passa toalha de banho? O que mais você passa? O que que você não passa? Quero saber. Passa aqui no nosso WhatsApp, ó. Passa a sua informação aqui no nosso WhatsApp. Porque é o seguinte, o ferro de passar, desde o século IV, ele já existia, né? Mas não era o ferro, eram outras formas de alisar as roupas. Os chineses foram os primeiros a utilizar. Era tipo de uma panelona de latão com brasa dentro e eles alisavam as roupas ali por cima, né? No entanto, o ferro de passar mesmo, propriamente dito, tem as suas primeiras referências a partir do século XVII, com o ferro à brasa, que eu vou conhecer agora, junto com a minha convidada, Thaís de Freitas, que é arte educadora. Tudo bom, Thaís? Tudo bom. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Você gosta de passar roupa? Eu não passo roupa. Você não passa roupa? Eu não passo roupa. Eu acho que tem que ser assim, vamos parar de passar roupa, vamos combinar esse negócio, daí ninguém repara em ninguém. Ninguém vai passar, não é verdade? É, todo objeto museológico. Muito bem, adorei você, Thaís, adorei. Agora, gente, o ferro à brasa que a gente estava falando, são esses dois aqui, certo? São esses dois. Me mostra. Esse aqui, olha, é um ferro, ele é lindo, né? Lindo. Como um objeto, ele é maravilhoso. Então, aqui é o recipiente para conter a brasa. Esse ainda tem uma grade, né, para não sujar a roupa. Você pode abrir de novo, segurar, só para ele mostrar ali, ó. É um ferro. Sobe um pouquinho. Esse ferro é muito grande, muito pesado. Ele tinha um uso profissional. Você está pegando de luva porque eles são peças de museu, certo? São peças do Museu Histórico e Pedagógico Dom João VI, daqui de Rio Preto, é o nosso Museu Histórico. Você tem noção de quanto pesa isso aqui? Ergue ele assim, você acha que... Olha, gente, como... Ele pesa, eu acho que ele pesa uns 2,5 quilos ou 3. Pesta uma luva aqui, eu quero pegar esse negócio porque eu não estou acreditando. Como é que ele vai passar uma cueca? Uma cueca. Uma cueca, bom. Não passa. No tempo desse ferro, com certeza, todas as roupas eram passadas. Era. Todas. Mas demorava o quê? Uns dois meses para passar uma calça jeans, né? Não tinha calça jeans. Eu acho que não. As pessoas tinham prática. Posso pegar? Então? Pode. Pode pegar. Pode manusear. Gente! Não dá com uma mão só. Ele é muito pesado. É sério. Olha aqui eu tremendo. Preciso fazer musculação urgente, né? Eu acho que está feio. Preciso. Ó. É. Dá para fazer um bíceps. Dá para... Meu Deus! Para associar, né? Passar a roupa com ferro a brasa e a... A musculação. Por isso que a mulherada de antigamente era tudo fortinho. Que, ó. Malhava no pé. Posso pegar? Esse também está fechado ali? Esse aqui já é um ferro doméstico. Então ele é mais leve, está vendo? Ele é mais simples. Vizinho. O espaço para colocar a brasa não tem a grade. E ele tem esses orifícios aqui, que é para... Para ventilar, para a brasa se manter acesa. Porque na época era fogão, forno a lenha. Era fogão a lenha. Era uma coisa comum de você ter dentro da sua casa. As pessoas colocavam a brasa e elas balançavam o ferro assim. Defumava a casa toda. Para a brasa acender e para depois poder... Deixa eu ver se esse é mais leve. Ah, esse aqui dá. Esse aqui eu encaro. Esse eu acho que eu encaro. Não, esse dá. Agora imagina a cheia de brasa pelando, soltando fumaça, ardendo o olho e deixando a roupa fedida, né? Porque devia fazer isso, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Não, a roupa era cheirosa, era... É? Imagina aqueles tecidos de linho, eram passados com isso, antigamente. Era tudo lindo, perfeito. E não dá para acreditar, porque parece que suja, né? Dá a impressão que dá e vai sujar a roupa, né? A pessoa tem que saber usar. Eu, se for usar um treco desse, imagina. Eu me mato. Eu que nem faço. Eu me mato. Você pode ter certeza que eu me mato se eu usar um negócio desse aqui. Ou pelo menos... Só roupa de malha. Um braço... Não é? Esquece. Mas, gente, a evolução do produto aconteceu em 1882 com a patente de ferro de passar elétrico para facilitar as nossas vidas. Feita por esse cara aí, ó. O Henry Silly. Acho que eu não gosto muito dele. Bom, eu acho que ajudou, né? Ele facilitou. Facilitou. Mas ele podia não inventar mais nada, né? Daí parava aqui. Mas tudo bem. Ele patenteou o ferro já elétrico, né? Que é esse aí, mais ou menos, ó. Mais ou menos, né? Então, a gente vai ver depois. É parecido com aquele, esse aqui, né? É, esse é parecido. Só que aquele ali, ele parece... Ele abre ainda. É, mas ele tem um outro sistema. Esse aqui, ele tem a... Esqueci o nome. É a resistência por... A resistência. Aquele é a resistência por dentro dele. É. Esse é aqui. Esse não, lá dentro. Ah, é lá dentro. Aqui é a tomadinha. É a tomada. Ah, melhorou bem também, hein? De novo. Isso aqui parece aqueles de viagem antigos. Não parece? Não, eu tinha um ferro desse aí. Pequenininho. Pequenininho. Mas é de brincar de casinha, né? Verdade. Depois a gente vê que brincar de casinha não é tão legal. Olha aqui a resistência, ó. É esse aqui que coloca um... Aqui coloca a tomada, né? Põe na tomada. A resistência tá dentro. Desculpa, gente. Aqui é só o conector pra você pôr na tomada, ó. Isso. Pra colocar o cabo. Olha isso, né? Tem um WhatsApp. Vamos ver. Telespectador. Lúcia de Catanduva. Um beijo, Lúcia. Eu já passei com ferro de brasa. Vira ele. Tem um lugar pra soprar. Aqui, ó. Aqui? Ô, Lúcia. Forte, hein, mulher? Com certeza ela não precisa fazer academia. Aqui é a chaminé. Onde que sopra? Nesses poringui? Mas, gente, pensa. Hoje em dia a gente dá cuspidinha na mão e encosta, né? Pra ver se tá quente, na verdade. Na época você dá um assoprão. Pra ver se a brasa ainda tava... Torra o dedinho, né? Pois é. Bom, depois o tempo passou, né, gente? O tempo passou, passou, passou. E a gente já tá nesses daqui que são mais conhecidos, né? De hoje em dia. Esse aqui é um dos ferros aí elétricos mais caros que existem, né? Um dos mais caros aí. Olha a diferença. Meu Deus. É muita diferença. É muita diferença mesmo. Queria que vocês sentissem aqui. Aí vem com o vaporzinho, não é? Aí vem pra facilitar a vida, vem com esguichinho de água, vem com tudo. Esse aqui também parece aqueles de viagem, ó. Também pequenininho. Vem menor. Muito leve. Muito leve. Mas você sabia o que a minha avó falava pra mim? Não sei se ela usou esses daqui. Mas minha avó falava que quando ela comprava o ferro assim, ó, ela escolhia pelo peso. Sim. Faz sentido isso? Faz sentido. O ferro mais pesado, ele alisa mais. Ele alisa mais. A gente escolhe mais leve. Eu não sou especialista. Nem eu gosto pra Deus. A minha experiência é das minhas ancestrais, né? Da minha mãe, da minha avó e das pessoas com quem eu convivi. Entendi. É, eu também. Eu também, gente. As pessoas passavam roupa na minha casa. Bem, né? É, que passavam roupa em casa. Mas eu queria mandar um beijo pra Emília, porque a Emília passa as camisas do meu marido. E a Emília fala pra mim que a maior satisfação da vida dela é passar roupa. Ela é passadeira profissional. Ela ama passar roupa. Ela passa roupa o dia inteiro e ela é muito feliz, tá vendo? Exatamente. Ela merece. E hoje em dia, graças a Deus, nós temos este daqui, que é o steamer, né? Que só com vaporzinho, ó. Você passa tudo de bom. Muito bem. Evolução do ferro. Agora a gente que precisa evoluir pra parar de passar roupa. O ferro já evoluiu, né? Agora precisa passar a roupa pra você evoluir. É, tecidos, tecidos que não amassam, né? Na hora de comprar, pensa nisso. Pensa nisso, né? Nos tecidos que não amassam. Quero agradecer muito a tua vinda aqui por ter trazido os férios tirados lá do museu, trazer pra gente aqui, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Até. Eu sei que tem bastante coisa interessante lá pra gente mostrar. Obrigada. Obrigada. Valeu, viu? Eu quero convidar a todos vocês pra visitarem o museu. Isso mesmo, né? O nosso museu é maravilhoso. Gostei disso, hein? Fiz a matéria lá. Vai lá. Vamos lá. Fechado. Vamos pro rápido intervalo. A gente volta já, já. Uma e dezessete. Eu já tô de volta e agora a gente vai falar da casa do tosador, que tem tudo pra quem quer trabalhar com banho, com tosa, dos nossos peludinhos, né? Esse daqui é um kit muito importante pra um transporte higiênico e seguro pro seu animalzinho. Ele tem a caixa de transporte, que inclusive é obrigatória por lei, né? É uma das caixas, uma das coisas que você pode utilizar no seu carro pra transportar o bichinho sem levar multa, não é verdade? Ela chama Burdog. E tem também, muito legal, eu uso bastante lá em casa pro Laminha, o tapete higiênico, né? Esse tapetinho aqui é como se fosse uma fraldinha, né? Mas você pega e coloca aqui dentro, ó. Aí você coloca, fecha isso aqui. Aí o bichinho faz o xixizinho, faz o cocôzinho aqui. Ele não suja a patinha, né? Porque cai lá na fraldinha e depois você tira ela e joga fora, né? E você encontra muito mais coisa na casa do tosador. Tem também a linha inteira profissional pra você que quer montar um pet shop, um banho e tosa. Então, você tem que entrar lá depois pra você saber, tá? Se você precisar de uma assessoria, eles também te ajudam pro seu negócio já começar lucrando. E presta muita atenção porque na quinta-feira, quinta-feira agora, você não pode perder o SBT e você, porque junto com a caneca da Mira, vai ter presente da casa do tosador pra você. Então já vai seguindo eles nas redes sociais a partir de agora pra você poder participar, ok? Casa do tosador sempre inovando e levando o melhor pra você e pro seu bichinho também. Uma e dezenove, eu estou com a doutora Zélia, Zélia, porque tu chamando de Zélia toda hora, né? Zélia com Z. A doutora Zélia tá aqui, ela é ginecologista, ela tá falando sobre o uso de álcool durante a gestação que é proibidíssimo. A gente já vai voltar no assunto, mas antes, doutora, eu preciso perguntar, você passa roupa? Não. Não passa? Não, não passa. Se você tivesse que passar, era uma coisa prazerosa pra você? Passaria, eu tento amenizar as coisas ruins com pensamento positivo. Você é uma pessoa moderna também, você entraria nessa vibe de que não precisa passar roupa, ninguém passa mais. Prefiro, prefiro a roupa que não precisa de passar. Muito bem. Ah, tem um WhatsApp que eu quero mostrar aí no ar, olha lá, é da Sandra Vieira. Ela falou assim, eu não gosto de passar roupa, só passo a roupa da minha bebê. Aê, Sandra, essa é a mamãe mesmo. Ó lá, ó lá a roupa da Sandra. Quem nunca, né, Sandra? Quem nunca? E aí, meu Deus do céu, é isso aí. Eu lembro que no Natal tinha uma pilha de roupa em formato de árvore de Natal circulando no Facebook, né? Eu achava aquilo engraçadíssimo, porque quem nunca fez uma pilha desse tamanho de roupa pra passar, né, gente? Que atire a primeira pedra. Doutora Zélia, vamos voltar no nosso assunto, que é a ingestão de álcool durante a gravidez, né? Você já explicou no outro bloco que realmente pode afetar o bebezinho e tudo mais. O que mais pode acontecer na vida desse bebê depois do nascimento? Como que a mãe pode perceber que ele tem alguma coisa que foi realmente causada pela ingestão? Com o desenvolvimento é que começam a aparecer os sintomas mais comuns, que são a criança mais rebelde, a criança que não desenvolve de um modo assim, harmonioso, como outras. Geralmente o crescimento é mais lento, certo? É a dificuldade de aprendizado, também às vezes a criança que é irritadiça, que não consegue parar quieta, que tem dificuldade de atenção, que tem dificuldade de fazer uma determinada tarefa, certo? E aí a mãe pode linkar isso com alguma outra síndrome, com... e não é? É por conta dela ter... É, essa é a principal síndrome de deficiência mental, à exceção das hereditárias, que a principal é a Down, né? Sim. Mas é muito mais comum, só que não é muito perceptível assim, fisicamente. Vai se evidenciar mais na fase escolar, quando é aquela criança que se atrasa, que não consegue acompanhar as aulas. Tem algum estudo, doutora, que possa dizer que essa criança pode se tornar um adulto dependente, talvez? É, parcialmente dependente, sim. Tem muitos estudos, principalmente publicados nos Estados Unidos, também na Europa. No Brasil já começam a aparecer estudos também, certo? E todos nós sabemos das deficiências escolares dos nossos alunos, certo? Nós temos um índice de rendimento escolar muito baixo perante outros países do mundo e uma das causas deve ser a SAF, que é síndrome de ingestão de álcool durante a gravidez. Síndrome alcoólica fetal, certo? Então, com toda certeza, é derivado disso. Só que ainda no Brasil nós não temos bons, assim, boas estatísticas, bons estudos, mas provavelmente no Brasil nasçam 30 mil crianças ano com essa limitação. Gente, é muito sério. Muito sério, muito sério mesmo. E outra coisa, é incurável, a gente pode amenizar com uma estimulação especial, uma estimulação bem dirigida, a gente pode atenuar esses comportamentos, inclusive, o comportamento social também pode ser atenuado, com medidas adequadas, com muito afeto na família, com boa orientação psicológica, motora, uma recuperação motora, podemos. Mas o que é importante para as mulheres saberem, principalmente as que estão em fase fértil, é que não é curável, mas é 100% evitável. 100% evitável, é isso mesmo. E doutora, não vamos falar de gestação agora, mas uma dúvida que eu sempre tive. Antigamente falavam para as mulheres que estavam amamentando, tomar cerveja preta, né? Tomar mouse beer, cerveja preta, porque dá leite, né? Tinha duas coisas que eu ouvia, comer canjica e beber cerveja preta, né? Aí também já ouvi que a cerveja preta vai para o nenê, né? Pelo leite, o nenê dorme e o nenê dorme mais e o seio incha. Tudo isso que eu falei, é mito ou verdade? Não, tem uma parte de mito, tem uma parte de verdade. Em relação ao leite, claro, é um alimento saudável, a canjica também tem uma boa quantidade de carboidratos, vai dar para dar uma formação de leite satisfatória. Em relação à cerveja, não, é mito. Não existe essa correlação, certo? Hoje se dispõe de medicamentos que estimulam a descida do leite. É muito mais prático do que tentar a bebida. Também tinha uma água mineral, São Pelegrino e tal, que falavam. Não tem milagre. Mas não, não tem comprovação científica nenhuma. E o álcool muito pelo contrário. Apesar de que a quantidade de álcool no leite seja bem inferior ao da corrente sanguínea, mas não é adequado uma mãe que está amamentando beber cerveja alcoólica, bebida alcoólica, inclusive a cerveja que tem um teor mais baixo do que a maioria das bebidas alcoólicas. Talvez é porque só relaxa a mãe um pouquinho, aí ela relaxou, ela deixa o leite descer, vai saber, né? Em relação ao bebê, em relação ao bebê, dormir, claro. Não é? Não é? Você dá uma cervejinha por ele, o seio, ó, pô. Exatamente. Doutora, gostei muito de ter recebido você aqui hoje, espero que você tenha gostado do programa. Obrigada pelas informações. Eu acho que é muito importante o pessoal de casa saber disso. Posso falar um minutinho? Pode falar. Muito bom, viu? Gostei muito da variedade, certa maneira da apresentação com uma desenvoltura muito grande. Obrigada, obrigada. Da mim. Eu só queria deixar uma frasezinha. Claro. Mãe que ama, não bebe. Mãe que ama, não bebe. Tá? Faça isso, porque eu fiz, ninguém morre não, viu? De ficar nove meses longe do álcool. São só nove meses. Depois de você amamentar, você volta aí. Mas a gente tem que proteger o bebê, né? Isso vale para o cigarro, tá? Isso vale para qualquer tipo de droga. Isso vale para tudo. Durante a gestação, gente, é um período de limpeza, né? É um período que a gente está abençoada. Doutora, obrigada, viu? Muito boa a sua interpretação. Eu vou agora comer mais daquelas bolinhas ali, ó. Delícia. Eu vou comer a doce. Pop Fit. Você já conhecia Pop Fit? A Fernanda Uliana, nutricionista, trouxe para a gente aqui, que estão essas bolinhas aqui, os pops. A gente já mostrou no outro bloco para que serve e tudo mais. Inclusive, dá para pôr na lancheirinha das crianças. É um lanchinho da tarde, um lanchinho da manhã. Para quem não tem tempo, vai lá e esquenta no micro-ondas. E é nutritivo. Super saudável. Só comida de verdade. Temperos naturais. É importante, né? Seria um tipo de conservante. Tempero industrializado. É comida de verdade. É comidinha de casa. De bolinha. Só que em formato de bolinha. Ai, que fica mais gostoso, né? E agora eu vou comer uma doce. Sobremesa, né? Já almocei. Já almocei, já comi meia bolinha salgada, ó. Foi meu almoço. Agora eu vou comer meia bolinha doce. Essa aqui, né? Que você me recomendou? Isso. Essa é de tâmara. A gente faz uma massa de tâmara. Ó, parece uma trufinha, ó. Ela é recheada com uma amêndoa inteira de cacau. Ai, que bom que você falou. Então dá um crocante ali no meio, o amargo do cacau. Quebra, né? O doce da tâmara. E a gente empana num cacau 100%. Aqui não tem açúcar? Não. Não tem açúcar branco? As nossas pops doces, a gente não coloca nem açúcar, nem adoçante. Então é o próprio açúcar da tâmara, da ameixa, né? E aí a gente ainda coloca floral pra ansiedade. Então quando a gente tá ansiosa, a gente não vai comer. É um doce? Já tem floral pra ansiedade. Então a gente fala que é uma pop terapêutica ainda. Estamos lançando mais uma moda. Não. Nem adoçante. Gente, se ela não falasse, pra mim é uma truque. Doutora, vem cá. Vem cá. Vem comer uma dessa aqui. Você gosta de tâmara, doutora? Adoro. Então você vai vir aqui comer uma comigo, que você vai ver que delícia. Tem uma amêndoazinha crocante dentro. E tem os benefícios do cacau, né? Porque é uma amêndoa do cacau inteira. Tem o cacau em pó também em volta. Que é um anti-inflamatório, um antioxidante. E em volta é o cacau em pó 100%. Olha isso. Eu escutei o cará. Eu também ouviu. Você ouviu? Não sei se o pessoal de casa ouviu. Ó, eu tô mostrando tudo isso daqui. Eu quero deixar claro que não é jabá, não é comercial, não é nada disso, tá gente? Eu tô falando aqui com ela porque realmente eu não conhecia. É uma novidade dentro da nutrição. Fora do Brasil não é novidade, né? Tem bastante fora do Brasil? Olha, eu não cheguei a ver ainda. É, mas lá deve ser mais comum porque a hora que eu pesquisei eu achei uns sites em inglês, né? De lá, de alguns estudos. Eu quero mostrar aqui porque realmente é prático demais. Gostou, doutora? Adorei. Muito bom. Não é bom na hora que dá aquela hora de comer o docinho? É um doce, assim, não muito doce. Então não enjoa. O cacau quebra, né? O doce da tâmara. Muito bom. Parabéns, Tia. É bom que vocês gostaram. E são todas embalagens práticas, né? A embalagem a vácuo, ela não deixa criar água dentro da embalagem. Quantas bolinhas eu só posso comer pro dia? Quantas você quiser. Só que assim, eu acho difícil conseguir comer muitas porque elas dão muita saciedade. Como a base é proteína e também tem as fibras dos vegetais, elas dão muita saciedade. Eu posso, por exemplo, pegar umas... Então, quatro já fiquei super satisfeita. Tipo, fazer uma salada e aí pegar umas três dessas. Essas pops de ricota, a gente recomenda até comer... Desculpa, gelada. Pra acompanhar uma salada, fica uma delícia. Então, o que é a pop de ricota, tomate seco e rúcula. Com uma salada de folhas, fica uma delícia. Você pode colocar umas castanhas e essa outra, pra quem gosta do docinho com salgado, que ela é ricota, abóbora, damasco e alho poró. É uma delícia, super refrescante. Também pode ser um lanchinho refrescante no meio da manhã ou no meio da tarde ou até antes do treino. Show de bola. Crianças, a partir de que idade podem comer? Todas as nossas pops, a gente recomenda a partir de um ano de idade. Porque como a gente tem opção com ricota, então leite de vaca e os derivados a partir de um ano. Um aninho, já pode colocar na lanchinha. Mas as que não tem o derivado do leite de vaca, que é só carne com vegetais ou lentilha com os vegetais, é possível até um pouquinho antes desse um ano. E é comida de verdade, gente. Isso que é o mais legal, né? Que é o que a gente sempre diz aqui no SBT Você. A gente tá levando pra você a praticidade do dia a dia, né? Que você precisa fazer as coisas rápido. Vai, pega, tudo. Não tem tempo, às vezes, de cozinhar. Você pode, eu tô com o queixo sujo de chocolate. Tô um pouquinho. Produção, tô falando. Pronto, saiu? Não. Eu vou sujar mais, porque eu vou comer mais. Você consegue fazer tudo isso no seu dia a dia, que você vai tá correndo aí, sem deixar de se alimentar legal. Muito bem, muito obrigada, Fernanda, por ter vindo. Um beijo grande pra você. O convite, muito obrigada. A gente vai comer mais, obrigada de novo. Você de casa fica com Deus. Uma e meia, pode falar, doutora? Uma feliz... Pode falar, que você não vai falar. Foi uma feliz coincidência, né? Foi, foi. Eu como médica, também me preocupo com alimentação. Tá vendo só? Foi muito bom. Foi muito bom. Gostei muito, parabéns, viu? Obrigada. Por desenvolver esse projeto. Tchau, gente. Fica com Deus. Uma ótima tarde pra vocês, tá? Obrigada, viu? Obrigada. Fica com Deus. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma